Olá pessoal, seja bem-vindo a esta aula onde nós hoje mostraremos uma visão geral e o que é esta fantástica plataforma que é o WordPress, criatório de blog e de site. Hoje vamos dar uma virada, um giro para render-se conto mais ou menos do que é esta plataforma. Depois cada item será tratado em uma aula diferente, mas focada nos vários itens. Vamos lá. Agora, começamos com dizer que este é o painel de controle de WordPress, onde é possível conseguir para haver um acesso aos vários recursos. Lembramos que o WordPress é totalmente configurável. Significa que eu posso trocar as peças de um lado para os outros. Fechar, abrir. Este permite uma boa visibilidade do que nós precisamos. Então, tudo pode ser pedido de um lado, podemos nos outros, deslocá-lo, o que é diferente, como você quiser. Este, todos os pedaços de WordPress, a exceção deste, deste aqui que é fixo, o restante, tudo dá para fazer uma boa configuração. Então, dá para deslocá-lo, como você quiser. Vamos logo agora à parte principal de WordPress. Agora, começamos daqui, o início. O início é exatamente este painel de controle do jeito que está. Ok? Aqui temos o menu site. O que é o menu site? O menu site, algumas vezes, precisa haver um site multilingua. Dizemos assim. E o menu site permite de haver vários designs no mesmo site, por exemplo. Isso é muito bom para um site multilingua, que, magari, precisa ter a mesma coisa da outra língua, só que em dois lugares diferentes. E, então, essa é a opção do meu site. E, neste caso, nós havíamos instalado um só no mesmo site. Não tem o segundo, porque não o instalei. Mas, depois, este será visto em uma leção própria para ver a situação do multisite e do multilingua, os dois. Aqui temos os posts. Os posts, o que é? Os posts, o seu artigo. É um sistema dinâmico de publicar páginas e por, por exemplo, um pequeno texto, em algum caso. Depois, a pessoa clica e abre a página. Os artigos são uma coisa bem dinâmica. Você pode atualizar, como, por exemplo, um blog de produtos naturais ou de um jornal, por exemplo, que escreve o seu artigo. E, devagar, escreve os artigos. Aquele velho vai atrás. Fica aquele novo na frente. E tudo isso vem publicado, depois, nas categorias que se acham aqui embaixo. O que é a categoria? A categoria, normalmente, está bem utilizada junto com os artigos. Por exemplo, eu tenho um blog de coisas naturais na Itália. Vou mostrar para você. Aqui já aparece. Ok. O que é este blog? Este é, por exemplo, um blog onde eu tenho vários artigos. Clico sobre os artigos. Acesso em um artigo. Quando eu acabo de ler estes artigos, vou em outra página. Ou em outra categoria. Neste caso, neste blog, por exemplo, as categorias são relacionadas ao menu. Ok? Onde eu ponho vários artigos diferentes. No caso nosso pode ser artigos, por exemplo, para pescar. Artigos eletrodomesticos. Crear várias categorias, por exemplo. E pôr todos os artigos sobre o eletrodomesticos. Em uma categoria. Todos os artigos sobre o mundo da pesca. Em outra categoria. Tá? O tag. O que é o tag? O tag é a marcatura. A marcatura que muitas vezes precisa na internet. Pero o cara, quando, por exemplo, ele quer um determinado argumento. Ele marca isto num site de pesquisa da Google. E a Google vai recercar a palavra mais esperta e mais utilizada. O tags. O tags é, pelo fundo, isso. Ok? Porque todas as aulas depois serão criadas singularmente por cada item. Agora é só uma visão geral, tá? Mídia. Mídia. Mídia e a biblioteca são de imagem, neste caso. Ok? Porque o vídeo depois veremos como será melhor pegá-lo através do canal como YouTube, Vimeo ou outro. Neste caso eu não tenho imagens no momento. Então eu preciso entrar na internet. Preciso ir no meu desktop para dar uma imagem. E colar, ok? Tenho aqui. Perfeito. Agora vou na biblioteca. E encontro a minha imagem. Ok? Agora estou bem rápido. Estou dando uma visão geral muito rápida, tá? Paginas. O que é a página? A página é quando nós construímos site, por exemplo, a gente cria uma página com coluna lateral, da direita, da esquerda, dai dois lados e depois utilizamos o design da página para propor depois um texto. Sabemos que a página é uma parte que você, por exemplo, a diferença de um blog, onde você vê o dia, a hora que foi publicado, o que foi publicado e quant'altro. o site, como é, por exemplo, o meu site. O meu site, este também foi construído com WordPress, você falou que este é um site. você não olha onde está escrito a data, as coisas, é um folho, uma imagem que fica lá no ar, tá? Então, diferente da esta que é um bloco. Então, aqui se criam as páginas e depois a gente consegue depois a colhegar estas páginas, por exemplo, ao menu, para ver a possibilidade que possa ser escolhida. Ok? Comentários. A Keywordpress permite de gestir os comentários dos vários usuários que visitam o nosso site. Nada vem, nada aparece no nosso site se nós não damos uma visualizada e confirmamos de poder publicar. Fique tranquilo que se o cara faz qualquer comentário que você não gosta, pode eliminar o comentário na lixeira e nada vai aparecer só pelo site de você. Tem que haver sempre a gestão de cada coisa que acontece no nosso site. Fique tranquilo. Aqui nós vamos a visionar a aparência, os temas, que neste momento está instalado este mesmo tema, mas depois na próxima aula a gente verá como seja possível trocar o tema, acessar aqui nós vamos acessar tudo aquilo que riguarda o tema. Esta parte de baixo é diferente da tema com tema. Cada um publica aquilo que ele quer e dá opções que ele dá disponível. Então cada um é um, mas todos acessam ao mesmo tema que aparece aqui dentro, tá? Personalizar. Personalizar. Personalizar praticamente seria a personalização do tema que nós vamos, onde nós vamos, andaremos a mexer, tá? E me saio daí. Widget. O que é o widget? O widget são várias coisas que eu posso colocar em várias posições do meu tema. Este tema, por exemplo, tem várias posições ali, a parte de baixo, a parte lateral, a parte lateral direita, esquerda, tem muitas posições onde eu posso mexer com o widget. Cada um tem várias posições. Cada um tem várias posições, que são a parte daqui. Posição. Aqui são os widgets que eu posso utilizar para o tema. E depois eu vou mostrar como seja bem simples de utilizar. aqui tem a possibilidade de colocar um texto em HTML ou PHP esterno, topicos recentes, as páginas, o colgamento das páginas através da barra lateral ou do fundo de baixo, uma agenda, um arquivo. Então, tem um modo. O widget social, onde nós podemos colocar o Facebook, o Twitter, tudo isso. O social media, digamos assim, tá? Aqui temos a possibilidade de ter e criar menu. Tudo isso verá visto em cada aula, por cada argomento, tá? Não vou perder tempo agora, só dá uma visão geral do que é o WordPress. Aqui se trata da cabeça. Cabeça seria a parte de cima do site, onde nós podemos ir mexer e mudar, se eu quero uma escrita, se eu quero adicionar alguma imagem, se eu quero ocultar a imagem, ela é já oculta para mim, ok? Agora, depois, a gente vai ver durante a aula, sobre o menu, a cabeça e quantas outras, tá? O fundo? O fundo normalmente é a parte de baixo, ok? Esta parte. Agora não tem nada para configurar de uma forma ridícula, que não fiz praticamente nada. Então, depois o tema já acabou. Temas options. Temas options. Cada tema tem a sua opção, como você quiser ter o tema, se você quiser ter uma lateral, a direita, a esquerda, ou as duas. Então, tem várias opções que depois cada tema tem as suas opções singulares, ok? Cada um é um, como se diz aqui no Brasil, ok? Aqui nós temos o plugin. O que é o plugin? O plugin são outras coisas que você pode postar no site, como o Wizard, que tenham um objetivo diferente. Por exemplo, existem plugins em social media. Para fazer aparecer a sua página determinadas opções através de social media. Tem vários. O plugin e o widget é uma coisa que a gente verá no momento certo na aula dedicada a isso. Usuários. 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 Usuários, no momento eu sou o único usuário, mas a gente pode adicionar outro usuário, trazer as outras pessoas para publicar os seus artigos, as suas coisas, trabalhar junto no contexto do site. É muito legal isso. Fazer cada um um tipo de argumento e poder tratar cada um seu argumento. Ferramenta. Esta é uma ferramenta que mette à disposição o Wordpress mesmo, que rende disponível o Wordpress mesmo. Eu nunca uso esta ferramenta, mas não sei que permite pegar um artigo de outro site, de outro blog e criar um código para o Wordpress. Em um momento eu nunca uso esta ferramenta, então vou fazer uma aula dedicada a isso, tempo de visualizar com certeza que o pedido e depois vou preparar uma aula exclusiva para este tipo de ferramenta. E aqui vamos mexer agora na configuração. A configuração, temos a configuração geral. Tudo isso será explicado. A configuração geral e a configuração que mexe no tema em geral. Ok? Tudo isso aqui, veja que o português é no Brasil e o inglês, neste caso. Ok. Então, é escrito, onde ficará a pasta, os vários artigos, o formato do post, que é de padrão que ele, a leitura. Tudo isso será explicado em cada aula, tá? É só mais ou menos um sistema de configurar. Mas cada item terá uma sua aula especial onde será explicado tudo do começo aqui. Pessoal, aqui nós temos como visitar o site, para visitar o que está acontecendo. Isto compare a gente, porque nós somos usuários que está logando. No caso da pessoa que virá visitar o nosso site, não aparecerá, não aparecerá, não aparecerá esta barra de cima. A pessoa que entra como público não vai visitar isso, tá? E aqui basta. Eu acho que o que é preciso saber, a maioria é tudo isso. Pessoal, vou dizer que é uma plataforma bem simples de usar e que pode garantir que ninguém tem problema e que é uma plataforma bem simples. É bem simples e fácil. Por isso que se trata da aula de hoje é tudo, se você gostou, compartilha este meu vídeo com todo mundo. Para dar a nós a força de fazer sempre melhor. E, por hoje em quando, aula de hoje é tudo. A gente se vê na próxima aula. Até logo. Tchau, um abraço. Tchau, tchau.